. 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 Boa noite, boa tarde, bom dia. Bem-vindos para a nossa quarta sessão do Festival Inspirágua. Enquanto vocês estão todos chegando, vamos compartilhar um vídeo que criamos com a rede do Will Brasil, fazendo uma pergunta muito importante sobre o que as águas do Brasil precisam. Águas do Brasil precisam do quê? Vamos ouvir da rede do Will Brasil e depois vamos começar a nossa sessão. Conta para a gente, o que as águas do Brasil precisam? As águas do nosso belíssimo Brasil precisam e merecem muito respeito, muito cuidado, muita atenção e, sobretudo, precisam muito da nossa ação. As águas do nosso país precisam de preservação e saneamento básico, precisam de investimento, precisam chegar a todos os brasileiros. As águas do Brasil precisam de reconhecimento enquanto um bem comum a todos, fundamental para o bem viver. As águas do Brasil precisam ser valorizadas, reconhecendo todos os seus valores, sejam eles socioeconômicos, ecossistêmicos, culturais, recreacionais e espirituais. As águas do Brasil precisam do nosso silêncio, da nossa conexão sensorial, de pertinho. As águas do Brasil precisam de... As águas do Brasil precisam ser igualmente acessadas por todos, ser adequadamente tratadas. A água do Brasil e do mundo precisa parar de ser tratada como uma privada. O que as águas do Brasil precisam é de governantes que entendam a sua importância para a economia, para a sociedade e para o meio ambiente. As águas do Brasil precisam estar no centro das atenções das políticas públicas. As águas do Brasil precisam de diversidade, de ciência, colaboração, gratidão. As águas do Brasil precisam ser reconhecidas como sujeitas de direito. As águas do Brasil necessitam urgente de resgate, precisam ser desvendadas, reconhecidas pelo valor raro que tem. As águas do Brasil precisam ser tratadas como pessoas, não como coisas, como objetos, mas como pessoas. As águas do Brasil precisam de floresta protegida. Sem floresta não tem água. As águas do Brasil precisam ser pensadas como um elemento vivo e não como um recurso que está à venda. As águas do Brasil precisam de novos cursos, novos lugares para fluir, novos corações para alcançar. Precisamos valorizar as nossas águas, respeitar os nossos fluxos, regenerar as nossas correntes e abraçar a ideia de que somos todas águas. As águas do Brasil precisam que os povos indígenas continuem vivos. Nós precisamos viver para as águas continuarem a fluir. Quando nós não estivermos mais sobre essa terra, as águas vão parar de correr limpas. As águas vão parar de correr limpas. Excelente! então obrigada para a rede do Will Brasil para todas essas respostas e também recebemos outras lá no Instagram do Waterlution nos seus lives que fizeram então obrigada e vamos explorar mais hoje à noite e temos mais duas sessões na semana que vem do Festival Inspirágua, então vamos começar entendendo o que é esse festival e quem são essas pessoas então eu sou Dawn eu sou responsável aqui pelo programa do Will Brasil que é o Water Innovation Lab Brasil, o Laboratório de Inovação da Água Brasil isso é um programa da ONG canadense que se chama Waterlution e o Waterlution está trabalhando aqui no Brasil desde 2017 e temos apoio de parceiros desde essa época e temos parceiros novos apoiando agora também este ano e esses parceiros permitem que possamos fazer esse trabalho, essas criações e esses encontros, experiências essa inovação em nome da água juntos com vocês então agradecendo o apoio deles BRK Ambiental a Europa, Grupo Europa César, que é nosso parceiro de inovação e PESA e com muito prazer e honra tendo este ano um novo parceiro Unesco Brasil então com o apoio deles que estamos aqui com vocês e este festival é uma inovação nossa também é a primeira vez que estamos fazendo um festival com essa junção de arte, conhecimento tradicional e olhares técnicos para poder explorar perguntas norteadoras relacionadas à água então ao longo da sessão de hoje à noite vamos explorar com esses vários olhares a educação e soluções de dados para os desafios da água temos cinco convidados eu vou deixar a Flávia para apresentá-los e ao longo dessas duas horas vamos ouvir e sentir e ter experiências com eles para explorar essa pergunta e esse festival faz parte de um programa maior que é do Will Brasil e no final do festival vamos abrir as nossas inscrições para um programa de formação para convidar 40 jovens para participar numa formação de três meses com mentoria com visitas de campo virtuais para conhecer cinco territórios no Brasil e seus desafios da água e saneamento e como esses desafios se relacionam com o clima então vamos descobrir quais são os nossos territórios vamos revelar no final do festival no dia 27 de maio e também vamos abrir as inscrições então por mim é isso para hoje à noite estamos muito felizes tendo essa essa quarta edição próxima agora para começar então bem-vindos e curtem essa experiência conosco Flávia Oi gente boa noite bom dia boa tarde para quem está assistindo agora ao vivo para quem vai assistir depois bem-vindas bem-vindos bem-vindes e e é muito bom a gente fazer essa esse processo do festival acontecer com tantos corações tantas mãos conhecimento e hoje a gente tem um time um time bom aí a gente está falando que está aglomeração online a gente tem hoje cinco cinco pessoas incríveis aí trazendo a sua a força dos seus conhecimentos dos seus trabalhos então somando aí nesse tema de educação soluções de dados tecnologias como é que a gente traduz esses cenários também de informações das águas para que as pessoas entendam possam se engajar mais né que tipo de provocações ou coisas a gente precisa também entender mais seja das culturas né tradicionais que trazem já essa força ancestral da relação com as águas seja entendendo melhor os dados entendendo como cuidar mais das águas com tecnologias que ajudam a gente a fazer isso também então a gente tem hoje a Mariana Narras e a Marina Chu que vão trazer as experiências pessoais delas e também a experiência do Ajustar Água que é um projeto de inovação que elas estão empreendendo aí que amplia a justiça social usando tecnologia de dados de água e saneamento a Mariana trazendo essa essa força dela aí como gestora socioambiental doutoranda de ciências econômicas e especializa em análise de dados e a Marina bióloga e mestre em biodiversidade também trabalha com gestão e planejamento ambiental e territorial então elas vão contar um pouco como toda como essa junção né entre os saberes delas e também no Ajustar Água conecta a gente com essa cultura que cuida mais das águas e aí o Birassi Júnior e o Anahuá também estão aqui com a gente trazendo toda essa força ele como uma liderança jovem indígena que já conecta essa questão da ancestralidade e desse novo tempo que a gente vive então trazendo toda essa força ancestral toda a cultura que já vive com respeito a conexão com a água de uma forma muito profunda provocando a gente a olhar para isso também trazendo histórias e saberes então ele vem aí com toda a bagagem de quem veio antes quem virar depois quem está aí nessa conexão então também gratidão a Ibira pela presença daqui a pouco eles vão aparecer aqui os rostinhos a gente está estou chamando aí a força daqui a pouco chega cada um deles e bom Alexandre e Charles ou Alex e Charlie a gente tem a gente sempre aí a dupla do Estúdio Laborg então também comunicadores criaram esse estúdio também incrível a gente já conhece já são parceiros do U há várias edições trazendo essa esse grande saber também essa prática de criação de conteúdo produção de conteúdo de vídeo-arte multimídia audiovisual então trazendo também esse olhar nessas relações sistêmicas de como que o que está acontecendo com as águas ou com o mundo lá fora e que a gente pode enxergar de uma forma diferente aprender então também a gente já gosta de seguir juntos com vocês nossas parcerias então vou passar a bola para a Marina também que vai contar vai dar um pouco um cenário aí também de como que tudo isso se relaciona e estamos por aqui e aí convido todo mundo que estiver online já que possa fazer perguntas aí no chat do YouTube a gente vai ficando de olho e vai trazendo aqui também para os convidados para os convidados de hoje então podem ir comentando fazendo perguntas provocações dúvidas a gente vai interagindo e vamos ter sendo mais esse dia juntos a quarta sessão do festival inspirado quem que está por aí o Igor o Marino Oi Marina bem vinda tudo bom já vou botar a tela aqui para apresentar estão vendo a apresentação sim bom então como como a Flávia já apresentou né meu nome é Marina sou bióloga sou fundadora do ajuste da água uma solução de dados para o saneamento e eu vim aqui abrir as mais falas hoje no sentido de tentar demonstrar o porquê faz sentido a união desses saberes e desses atores do ponto de vista da ciência e do ponto de vista da raiz da raiz do método científico o método científico tem seu primeiro pai conhecido como Galileu Galilei ele foi considerado um verdadeiro marco na revolução científica e ele trouxe contribuições em diversas áreas mas uma das principais contribuições que ele traz para a revolução científica é de fato é de fato princípios que norteiam o método científico o primeiro princípio de Galileu era a observação dos fenômenos naturais Galileu ele era ele era uma pessoa religiosa e ele possuía muito a qualidade da contemplação e vários cientistas ao longo da história da ciência falam sobre uma qualidade espiritual que motiva a descoberta científica Einstein ele ele falava muito sobre essa qualidade e ele dizia acreditar no deus de Espinosa o deus descrito por Espinosa era era a natureza para Espinosa a natureza era Deus e mesmo os cientistas atuais hoje em dia vou trazer aqui o exemplo de um físico brasileiro Marcelo Marcelo Gleiser que ele tem toda uma ação no sentido de que a ciência e a espiritualidade elas devem caminhar juntas então tem conhecimento tem uma unanimidade em uma certa área da ciência hoje que algo se perdeu na visão ocidental da ciência e esse algo é algo bastante presente na visão dos povos tradicionais na visão dos povos indígenas então nesse sentido a gente a gente tem a gente tem representando essa cosmovisão tradicional essa cosmovisão indígena da cultura Iauanauá o Biraci hoje que que nos situa nesse propósito integrativo que nem diz o o Cayetê que é um descendente indígena mexicano formado biólogo e sociólogo o branco ele isola um pedaço da natureza e ele leva ao laboratório para estudá-la porque ele quer controlar o indígena ele vai à natureza porque o seu propósito é integrar-se nela e não só a visão indígena pode ser importante para o desenvolvimento humano como o próprio conhecimento em si eu gosto de trazer muito o caso da usina de Angra 1 que representa o quanto a gente negligenciou o conhecimento indígena do território a usina de Angra Limbun ela foi começou a ser construída em 1970 em 1985 aconteceu uma avalanche que soterrou o laboratório de radioecologia de pesquisa de radioecologia causou um prejuízo gigante em questão de perda de material e também de revisão do projeto de se construir uma usina nuclear num território assim e depois dessa avalanche o pessoal descobriu que a praia de Itaorna aonde havia sido construída a usina era na verdade significada pedra podre em Tupinambá porque os povos indígenas daquela região já sabiam que havia uma instabilidade geológica naquela região devido às águas que infiltravam ali e causava de fato esses desmoronamentos então agora a gente vem com o segundo e os terceiros princípios de Galileu na contribuição do método científico que foi a experimentação e o uso da matemática Galileu era um entusiasta dos dados ele dizia nessa tudo que pode ser medido e torna imensurável o que não pode ser medido então ele basicamente dizia pra gente transformar tudo em dado pra de forma a facilitar o nosso conhecimento de de qualquer coisa e isso de fato é foi foi absorvido pela ciência né a ciência hoje ela é basicamente dados e matemática e e hoje na linguagem científica se entende que sem dados você tem apenas uma opinião então a gente tem no Brasil no que tange no que tange a gestão das águas instituições muito importantes que devem ser conservadas que devem ser fortalecidas sempre que elas trabalham com dados elas buscam dados elas coletam dados e elas reúnem dados que seria a ANA a agência nacional de águas e saneamento básico o IBGE e o SNIS de informação sobre saneamento e o IBGE com informações geográficas e estatísticas só que dados por si só nem sempre fornecem informações então pra pra você retirar algumas informações dos dados é muito importante o uso de modelos matemáticos e foi Galileu quem incluiu a matemática como uma linguagem tão importante da ciência ele dizia que a matemática é a linguagem em que Deus escreveu o universo ele foi condenado pela igreja católica por heresia mas a ciência abraçou muito bem essa ideia e hoje a matemática ela é a linguagem universal da ciência no sentido de entendimento de previsão de cenários de aprovar hipóteses os modelos eles são utilizados em basicamente tudo hoje em dia no desenvolvimento humano então eles podem ser usados em questões mais óbvias mais cartesianas como obras de engenharia mas eles também podem ser usados pra entender processos e aqui eu trago pra vocês os níveis de organização da vida no sentido das ciências da biologia e da ecologia quando a gente vai estudar algo a gente tem níveis de visão que a gente pode usar pro estudo que vai desde o átomo até ecossistemas e o planeta como um todo até a biosfera e os modelos eles podem entender processos dentro de todos esses níveis existem estudos em todos esses níveis que usam modelos matemáticos para entender processos para entender processos de como a vida se relaciona no sentido da água a gente pode usar dados que são dados a níveis atômicos e moleculares lá no primeiro nível quando você fala em qualidade da água e uma água própria para beber em uma água limpa ou em uma água que já está eutrofizada que já está com contaminantes ou quando você fala em gestão da água você sobe esses níveis e você começa a falar níveis de comunidades de ecossistemas e de biosfera então a nível de gestão é muito importante você subir esse nível e considerar essa visão de território e quando você usa um modelo matemático você tem a possibilidade de trazer variáveis trazer dados de todos esses outros níveis que estão abaixo a níveis atômicos moleculares de organismos de populações para o nível de ecossistema para o nível de paisagem você pode mesclar esses níveis no entendimento matemático então considerando ainda a gestão das águas a gente tem a ciência da paisagem em que ela considera o território visto de cima e ela é atualmente ela é subsidiada muito por imagens de satélites e drones em cima dessas imagens que são georreferenciadas nós criamos camadas de informação então você pode trazer uma camada de informação sobre relevo uma camada de informação sobre uso e ocupação se ali naquela terra tem uma construção humana se é uma área verde se é uma área de um corpo hídrico você pode trazer informações de estradas você pode trazer camadas que impõem limites geográficos e essas camadas usadas em cima em cima dessa ciência elas podem ser pontos polígonos ou matrizes e e essas camadas elas elas trazem informações e essas informações elas são matemáticas então um polígono por exemplo pode trazer uma informação de um padrão construtivo de uma quadra um lote uma área urbana e e você atribui a esse polígono um valor que diz respeito a um dado que diz respeito a algo do mesmo jeito a matriz ela já diz respeito a várias células e cada célula ela diz ela ela corresponde a um pedaço de terra a um pedaço do território que pode que vai depender da resolução da sua imagem pode ser 15 centímetros pode ser 500 metros pode ser um quilômetro então cada célula vai trazer a informação de e um caractere matemático que corresponde ao que tem na terra naquele naquele pedaço de terra se é a vegetação se é a urbanização se é um corpo hídrico e e quando você mensura o imensurável quando você transforma isso em dado você subsidia você subsidia modelos matemáticos então a partir da modelagem matemática e a partir das ciências das geossciências da visão da paisagem o o ajusta a água ele vem como exemplo de solução de método mas ele é apenas um de centenas de milhares de metodologias de métodos de investigações de soluções que podem ser criadas em cima dessas ferramentas de dados e finalizando essa raiz da ciência que se deu com Galileu eu quero trazer uma qualidade de Galileu que não necessariamente foi um princípio que deu origem ao método científico mas que mas que ele estava muito presente em Galileu que era a capacidade de comunicação e educação Galileu ele ele tinha uma capacidade de comunicação incrível e ele reconhecia a importância de envolver o maior número possível de pessoas na aventura que é o conhecimento e de tentar criar nelas o valor de pensar com a própria cabeça e fazer o seu próprio juízo de valor então conhecimento e comunicação no sentido de criar percepção percepção do ambiente de criar sentimento um sentimento de pertencimento e uma comunicação que muitas vezes ela pode até buscar acender nas pessoas o mesmo sentimento inicial que motiva a descoberta científica então nesse sentido a gente tem o Laborgue com o pessoal artista comunicação audiovisual que traz um exemplo incrível de percepção das águas de um território e a partir dessa visão mostrando que ciência também tem alma a gente abre o nosso festival tá no voo do suar agora sim obrigada você tem também essas qualidades de galileu de comunicação e educação obrigada por trazer essa força e essas conexões já a gente vai testendo com as águas também então com essa com essa chamada a gente traz o Bira C. Júnior aqui ao Anauá para a nossa roda vamos ver como está o sinal o áudio Olá tudo bem estão me ouvindo bem e aí Bira estamos ouvindo está um pouquinho lento o vídeo mas acho que vai a gente vai te falando se tiver alguma travadinha obrigada pela presença e está com você o que você quer trazer aí para nós essa essa força ancestral ao mesmo tempo jovem presente passado futuro né tudo junto primeiramente Flávia né toda nossa equipe aí da organização muita gratidão obrigado pelo convite né pra mim é uma honra poder vir aqui trazer um pouco né da fala principalmente quando nós vamos falar de água na língua do meu povo chama Waka Waka é a água em geral esse espírito né da natureza da qual é que garante a nossa sobrevivência a água pra gente é um dos bens mais sagrados é ela que dá toda a manutenção da floresta é ela que alimenta as plantas é ela que alimenta os animais é ela que alimenta tudo que existe em cima dessa terra apesar da água que a gente consome ser uma maior parte mas isso mostra a preciosidade que é ela imagina se a água do mar fosse toda água própria para o consumo né o humano daria muito menos valor e sendo tão pouco ainda assim ainda não consegue dar a devida dimensão da importância que é esse bem né que nós chamamos o Ak a água é a sobrevivência de tudo em cima dessa terra a água é como se fosse um Deus pra gente porque dentro da nossa cultura dentro da nossa espiritualidade nós temos a nossa crença nós temos a nossa espiritualidade assim como existe em muitas outras culturas né no que eu chamei é simplesmente o espírito que criou tudo o que nós conhecemos que criou as águas as florestas os animais o céu as estrelas tudo isso que é possível ver aos olhos humanos e o que não é também que a gente só consegue sentir com o nosso espírito quando ele criou tudo isso ele se fez presente ao mesmo tempo por isso que pra gente uma planta é Deus por isso que pra gente um animal é Deus é por isso que pra gente a água é Deus porque ele está em toda sua criação então como não respeitar aquele ser aquele objeto que está a presença divina da criação então a água é tudo pra gente assim como tudo que está à nossa volta nós respeitamos esse contato que nós temos com a natureza ela nos traz muitos ensinamentos nós vivemos aqui nesse mundo já há milhares e milhares e milhares de anos o homem diz que a gente existe há 521 anos quando foram chegaram o pessoal com os barcos ali na beira do mar atacaram ali nossos parentes a região litorânea depois foram entrando pra dentro das florestas foram vendo os índios mas tudo isso é uma uma concepção cada um enxerga de uma forma a gente já vive nesses territórios já cuidando das águas cuidando do espaço que a gente vive há muito tempo e a gente está trabalhando pra continuar cuidando porque é a nossa sobrevivência hoje o mundo está entrando num colapso de pensamentos de divergências tanta coisa tudo está sendo politizado as coisas mais simples o homem está tornando elas tão complicadas e por causa disso estamos sofrendo a consequência de muitas das ações humanas e o próximo passo vai ser daqui mais um tempo não ter mais água se o homem se a humanidade não se atentar pra forma como eles estão lidando com a natureza vai faltar água e como que nós vamos viver então a terra a natureza está dando uma nova chance pra humanidade pra nós repensarmos fazer os passos e entender a nossa relação o que é que a gente realmente está querendo pro nosso futuro o que a gente está querendo pra continuidade da espécie humana o dinheiro não vai garantir a nossa sobrevivência até porque se ele fosse muitos iriam se perder no meio da viagem até porque está mal distribuído a sobrevivência da humanidade está na natureza na água no ar nas árvores nas florestas naquilo que ainda resta então é nesse bem que a gente tem que se apegar e trabalhar pra de uma forma em unidade cuidar da melhor forma possível porque senão nós vamos perder esse bem tão precioso e os povos indígenas querendo ou não o homem são os principais guardiões são os homens né que tem cuidado da melhor forma desse bem né hoje o meu povo tem o privilégio de ser guardião de uma grande faixa de floresta que tem muitos mananciais de água limpa pura eu tô lá naquele território aonde meus avós meus bisavós meus tataravós meus ancestrais tiveram do rio aonde eu vivo morando à beira dele que eu bebo a água daquele rio daqueles garapés em volta todos esses ancestrais bebiam da mesma água milhares de anos depois continuo bebendo da mesma água já fora do meu território nas cidades eu pergunto pra vocês vocês ainda tão tendo a oportunidade de beber da mesma fonte que os seus ancestrais bebiam a água vocês se banham mesmo local onde vocês bebem a própria água eu tenho certeza que 99,9% vai responder que não e por que que isso aconteceu foi eu que saí da minha floresta pra ir destruir as florestas de vocês e sujar a própria água de vocês não foram os próprios homens fizeram isso por conta própria e não achando o suficiente agora querem acabar com o pouco que ainda resta mas o bom que nessa caminhada nós estamos encontrando pessoas que estão virando a chave da consciência e se atentando que o que está sendo feito está sendo errado e que vai trazer consequências e que já estamos vendo consequências bem ruins movimentos como esse como o Inspira Água como muitos outros que têm trabalhado para cuidar das águas para cuidar das florestas para cuidar de tantas coisas sagradas que ainda existem em cima desse lugar que nós vivemos que chamamos de terra tem feito uma diferença e a gente só quer continuar vivendo da forma como a gente viveu cuidando desse território cuidando dos espaços que a gente ainda vive né a gente não é o dono da floresta da natureza de todas essas águas a gente mas somos guardiões e a gente quer continuar guardando isso para que vocês tenham oportunidade ainda que os seus filhos os seus netos e os outros que virão em próximas gerações tenham oportunidade de um dia poder respirar um ar puro de um dia poder beber uma água que vem de um riacho de um rio de uma cachoeira de um lugar que a natureza oferece né porque é essa nossa missão é cuidar do espaço de tudo que está à nossa volta nós nos preocupamos muito né eu vejo vocês falarem sempre que nós temos que fazer cuidar do mundo para deixar um mundo melhor para os nossos filhos e vocês estão trabalhando para deixar filhos melhores para esse mundo que nós estamos vivendo hoje porque é um ponto que nós temos que pensar hoje nós temos que conscientizar essas novas gerações seja ela indígena negra branca a criança ela é a forma mais pura humana ela tem esses princípios pré-moldados na cabeça elas simplesmente são o que são então a gente tem que fazer eles assimilar essas coisas boas o cuidado com o próximo o respeito o cuidado com a natureza com a água porque elas vão crescer pessoas diferentes quem sabe é o meu filho ou meu neto ou o neto de vocês vai ser o próximo presidente da república mas que vai vir com uma outra consciência sabendo que a natureza precisa ser cuidada sabendo que as águas precisam continuar limpas vai ser uma outra visão do que a gente está querendo mudar então a gente tem que trabalhar muito na conscientização dessas novas gerações também e esse é um trabalho que eu venho executando hoje no meu povo e também incentivando que outros povos façam da mesma forma para que as nossas crianças cresçam novos humanos mais conscientes mais atentos a esse novo tempo que a gente está vivendo então eu quero muito agradecer por vocês fazerem esse tipo de trabalho por poder mostrar às pessoas o quanto elas precisam entender que precisamos cuidar ainda mais do espaço que está à nossa volta de tudo que a gente tem construído e acima de tudo cuidar de nós mesmos da nossa consciência da nossa percepção do que realmente é viver nesse mundo e é uma visão minha também mas que compartilho aqui com todos vocês obrigado por esse trabalho Rauch 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 e a gente vai continuar acessando aqui a gente vai ouvir também mais da Marina e da Mariana da Justa Água também do pessoal do Laborg e a ideia é que você também volte siga aí trazendo cantos contos histórias das Águas do que você sentir também de provocações de perguntas de questões que eles também vão apresentar então passo a bola já para o pessoal aí da Justa Água e a gente volta com o Bira também daqui a pouco Olá Mariana Marina bem-vinda de novo E aí Flávia e Marina boa noite boa noite gente primeiro quero agradecer muito a vocês pela oportunidade de estar aqui hoje aqui do ladinho da Marina a nossa caminhada começou num movimento muito parecido então para mim é uma honra muito grande estar aqui do lado dela hoje estar com vocês do Will e por ter esse canal aberto quem diria que uma economista né ia estar hoje aqui compartilhando um pouco de uma solução que é como a Marina já disse um dos caminhos que podem contribuir para o mundo onde a água é vista de uma maneira mais justa eu sou economista de formação trabalho com responsabilidade socioambiental há 13 anos e eu digo que eu entrei na faculdade de economia com aquele sonho dourado né de fazer qualquer matéria mais ligada a finanças ao mercado financeiro aprender o caminho dourado para poder ficar rica e ganhar o meu um milhão e logo no primeiro semestre da faculdade eu comecei a fazer parte de um grupo de pesquisa eu comecei fui assistente de pesquisa de um projeto que era como se fosse um grande plano diretor para a cidade onde eu moro Belo Horizonte e depois de uns dois meses trabalhando nesse projeto eu mudei completamente a minha cabeça eu vi o tanto que era bom trabalhar com algo que fazia bem para a minha alma e fazia bem para onde eu morava eu vi o tanto que era bom você poder trabalhar com algo que te dá um retorno maior do que só o retorno financeiro isso começou a me encantar e eu nunca mais consegui sair disso é uma coisa que eu gosto muito de fazer e fui até o final da faculdade dentro dessa bolsa dessa iniciação científica passei por outros projetos também com o mesmo propósito ao final da faculdade já comecei a trabalhar primeiro na área social com projetos de assistência social em vilas favelas aglomerados subnormais trabalhando com principalmente remoção de famílias e famílias em área de risco trabalhando cidadania dessas famílias e contribuindo no que eu podia depois em seguida eu entrei no mestrado no meio disso em economia e desde o início a minha vocação realmente é uma vocação mais empirista aplicada eu gosto da academia do conhecimento científico mas pra mim ele tem que ser direcionado e servir pra algo que melhore de alguma forma o meio ambiente e a vida das pessoas e aí fui estudar esses modelos matemáticos que a Marina tanto falou aí né Marina e estudei vários e como é a vida né terminei esse doutorado esse mestrado mais ou menos 2014 especializei em modelagem de dados dados espaciais geográficos alfanuméricos e no meu trabalho dentre dentre vários projetos que eu atuei um deles foi vinculado a água e ao saneamento a importância de mobilizar as pessoas que poderiam ter acesso a água tratada e esgotamento sanitário mas ainda não tinham por escolha própria então eu participei desse projeto de mobilização socioambiental para convencer as pessoas dos benefícios que elas poderiam ter em relação à saúde coletiva sustentabilidade ao usufruir desses sistemas de saneamento e quando eu entrei nesse projeto eu visitei mais ou menos 10 cidades e vários mitos que eu tinha a respeito do saneamento básico foram quebrados e acho que um dos que mais foi quebrado é sobre o furto de água não sei como é para vocês que estão aí do outro lado mas pelo menos aqui em Belo Horizonte Minas Gerais havia um mito de que quem furtava a água era o pobre e no trabalho de campo eu vi que não era bem assim que todo mundo furta água todo mundo mesmo casas de alto padrão poços de gasolina daí para mais até igreja e nesses trabalhos de campo isso me marcou muito e além de me marcar muito eu vi um desperdício de água vinculado a isso porque quando você furta água às vezes você não dá tanto valor àquela água que foi retirada da natureza que foi tratada que passou por uma série de infraestruturas até chegar na nossa casa e isso nesse contexto todo de escassez e hídrica esse contexto onde tem ainda milhões de pessoas o último dado que eu sei 100 milhões de pessoas que ainda não tem acesso a esgotamento sanitário no Brasil 35 milhões sem acesso a água botável um dos dificultadores para que essas pessoas essas famílias gente que precisa gente como eu e você em situações até menos favoráveis possam ter acesso a essa água é a necessidade de investimento em infraestrutura de saneamento então fui percebendo isso fui lendo alguns artigos sobre o tema e fui entendendo que um dos dificultadores era sim esse furto de água e que muitas vezes quem furtava a água podia apagar e aí depois de muito campo de passar nessas cidades minha equipe eu já fugimos até de cachorro bravo no campo porque quando você está no campo tudo pode acontecer não é simples entrar na casa das pessoas e levar um pouquinho sobre o que é o saneamento básico e aí surgiu uma ideia junto com os meus colegas de equipe junto com Guilherme Gandra com o Antônio que por acaso é o meu pai nós trabalhamos juntos e com o Ricardo sobre beleza nós estamos aqui debaixo de chuva debaixo de sol passando vários perrengues para poder cadastrar essas famílias para poder identificar quem já está conectado a uma rede coletora de esgoto quem já está conectado a rede de distribuição de água ou não e aí a gente começou a pensar será que tem alguma forma menos trabalhosa menos arriscada de identificar quem são essas pessoas que furtam água quem são essas pessoas que de fato ainda não pagam pelos serviços que de fato consomem e principalmente nós estamos falando aqui sobre as pessoas que podem pagar por eles tá e aí surgiu essa ideia do ajuste à água que na época não era ajuste à água né e aí nesse meio disso tudo eu fui para o UIL de 2019 lá em Recife e e dei a sorte de participar foi um privilégio mesmo participar de um ambiente inovativo de pessoas que tinham outras visões que eu não tinha de conhecer pessoas como a Dawn a Flávia o Igor que estão aí do outro lado conhecer empresas também que tinham essa essa visão né vamos dizer assim mais moderna e sustentável sobre a água dentre elas a BRK ambiental o Grupo Europa e nesse ambiente ainda tive mais sorte ainda gente ainda encontrei a Marina nós nos conhecemos lá encontrei o Antônio Neto encontrei o Wesley encontrei o Jefferson que foram os Willers da época que toparam a minha doideira comigo e acharam que aquela ideia né que não deixa de ser inovadora e por ser inovadora é meio doideira também de que atualizar esse cadastro e achar essas pessoas essa agulha no palheiro que são os furtos d'águas de uma maneira automatizada com o uso de ciências de dados em remoto sem precisar ficar batendo né porta a porta em todas essas pessoas era sim uma ideia inovadora uma ideia que poderia contribuir sim para a questão da água e um negócio e foi lá que nasceu o Ajusta Água que ele foi formalizado dessa maneira depois disso nós tivemos o privilégio também de passar pela aceleração ofertada pelo IU pela BRK ambiental no César onde a gente pôde desenvolver um modelo de negócios para aplicar o Ajusta Água e desde então estamos conversando com a BRK e em breve esperamos ainda nesse ano começar a implementar o mesmo o primeiro projeto do Ajusta Água né e hoje eu estou aqui para passar um pouco do Ajusta Água para vocês e também para falar um pouco da minha experiência do tanto que o IU e contar com essas pessoas que estão aqui hoje foi importante para mim tanto como pessoa como como profissional e aí agora eu vou pedir só um pouquinho mais da paciência suas e vou projetar aqui uma apresentação rapidinho do Ajusta Água tá bom quando vocês estiverem vendo a tela eu peço para vocês me sinalizarem por favor vocês estão vendo gente ótimo então gente esse é o Ajusta Água um sistema automatizado para atualização de dados cadastrais e o que esse sistema faz de fato primeiro ele ajuda a gente a achar de uma maneira automatizada e massificada a agulha no palheiro ou seja o gato de água o jacaré né como em alguns pontos é conhecido ou seja toda boa parte desses casos onde há de fato um furto de água que é um crime e que e que apesar de ser um crime é difícil de achar então a gente desenvolveu esse sistema automatizado para permitir que a gente analise por exemplo todos os usuários de água de determinado município de determinado território de maneira automatizada de maneira a identificar não apenas um ou dois casos ou aquele caso que a equipe da concessionária consegue achar um campo na sua rotina de trabalho normal mas é um número maior desses casos e volta a reforçar o que a gente quer aqui é identificar quem pode pagar pelo serviço de saneamento que está de fato usufruindo mas ainda não faz na sua completitude por exemplo gatos de água em condomínios de luxo na Bahia restaurantes que ainda cometem furto de água pet shops postos de gasolina e até lava jato e como que a gente faz isso bom a gente faz isso em escritório na nossa na primeira etapa onde a gente une os dados da própria concessionária de água e esgoto junto com imagens tanto imagens aéreas estou falando de imagens satélite ou imagens de drone né uma foto de alta resolução com a foto de fachada dos imóveis que também pode ser feita de forma informatizada e massificada e essas imagens servem para a gente ser um subsídio para a gente fazer uma caracterização de todos esses polígonos lembra gente que a Marina falou mais cedo dos polígonos então a gente caracteriza todos esses polígonos com relação ao seu padrão construtivo e outras características que permitem a gente predizer qual seria o consumo de água esperado de cada um desses imóveis depois a gente contrapõe esse consumo esperado que a gente estimou por meio desse imaginamento aéreo desse sensoriamento remoto e da aplicação de algoritmos de cálculos modelos matemáticos específicos então a gente contrapõe esse consumo nosso predito estimado com histórico de consumo registrado pela concessionária de saneamento e quando há desvios estatisticamente significativos entre ambos aí a gente cria uma listagem de candidatos suspeitos onde há alta probabilidade de incorrência de algum furto de água por exemplo ou outra irregularidade no fornecimento de água e esgoto e esses candidatos são aí sim auditados em campo e com essa metodologia nossa a gente consegue então reduzir muito o esforço de campo e atualizar esses dados cadastrais de forma massificada depois de todas essas análises feitas e também desse trabalho de campo e até mesmo ao longo do trabalho de campo a gente disponibiliza para os clientes nossos clientes são as concessionárias dashboard dinâmicos georreferenciados onde o usuário por parte do nosso cliente por exemplo gestor de perda consegue acompanhar em tempo real quais são esses casos suspeitos quais alterações nós realizamos no seu cadastro comercial quais auditorias de campos foram realizadas hoje na semana ou no último mês e tudo isso de escritório e com isso a gente consegue encurtar muito o tempo necessário para atualizar o cadastro e também identificar quem são esses clientes de uma maneira deixa eu parar de compartilhar aqui gente de uma parei de compartilhar parei né parei né de uma maneira automatizada e com o uso dos dados esse é o ajusta a água e é um prazer apresentar essa nossa solução para vocês hoje que bom que bom ouvir vocês também Marina se vocês quiserem comentar um pouquinho mais ainda também de como que tem sido esse processo da federação como que vocês estão vendo essas aplicações antes da gente passar para o pessoal do Laborg vocês que mandam a gente já querem passar a bola e seguir crescendo a gente está aqui animado querendo ouvir é muito legal assim ver realmente assim né como que pode ser prático e de fato pode gerar mais justiça social né eu acho que a gente conversava muito sobre isso também né a tecnologia não necessariamente ela só beneficia num ponto de vista né de não vai continuar gerando para quem está ganhando mais ela pode ser usada para um contexto importante de revelar mesmo e de fazer esse equilíbrio mesmo da justiça social e de diminuir os gastos públicos também né então é muito legal sempre ouvir essa experiência de vocês quiserem ainda contar um pouco mais de como para vocês é trabalhar assim vendo isso se movendo né porque acho que você tem essa visão também de como tudo isso não só o dado em cima de como que isso pode gerar impacto e pode ser bem recebido também né pelas funcionárias sim isso é fundamental quando a gente pensa hoje no contingente de pessoas famílias vidas que ainda não tem acesso a água potável é necessário a gente entender a raiz do problema então uma das raízes para mim é a ineficiência do setor de saneamento e a necessidade de investimento nisso então não adianta gente se a gente quer mesmo um país mais justo se a gente quer que todas as pessoas tenham o direito que a gente tem de poder ter água potável na torneira a gente também tem que ver a raiz de onde que isso está vindo e não é simplesmente ter na cabeça um mito que para mim é um mito que o pobre furta água mas também olhar para o lado olhar para o vizinho da gente que às vezes furta e não é legal e denunciar porque essa pessoa tem condição sabe e quando a gente faz isso a gente está promovendo a justiça social porque aí vai a tarifa não vai ser repassada para todo mundo e a ideia é que programas como esse também subsidiem ações de políticas públicas por exemplo para combater fraudes numa favela isso é uma ação de política pública isso não é um combate isso é um trabalho de mobilização e de educação social e quando a gente fala também de levar água potável é levar água potável legalizada porque não adianta também continuar na favela se fazendo um gato porque esse gato pode estar contaminado então é levar água potável de verdade e acesso a saneamento básico para todo mundo E até em relação ao processo de aceleração assim que a gente passou foi só surpresas positivas em questão principalmente da integração da multidisciplinaridade e da oportunidade que a gente pôde tanto em construir o Ajusta Água junto com uma equipe que nem o César que é um é um instituto de inovação e que já está há muito tempo no mercado é desde o início dos anos 90 se não me engano que o César foi constituído e também junto a profissionais da própria BRK a BRK é uma concessionária de água então ela constitui o que seria o nosso cliente né então a gente pôde construir o Ajusta Água como um negócio junto com o nosso próprio cliente e junto com uma equipe multidisciplinar de tecnologia incrível então esse processo de aceleração ele de fato foi muito importante e foi só surpresas positivas assim foi só só fez a gente crescer em vários sentidos e num cenário super né super atípico porque nós fomos pra Recife aceleração no início ela era presencial então eu por exemplo cheguei em Recife dia 3 de março e foi assim quando começou a estourar a pandemia né então no dia 18 de março já tinha fechado tudo né porto digital fechado a gente não sabia quando que ia abrir novamente eu voltei pra Minas tinha ido pra lá com os meus dois filhos fiquei lá 15 dias voltei chorando no avião eu falei não é possível sabe não sabia o que ia acontecer e depois disso a aceleração ela continuou a pré-aceleração e foi ótimo né a gente né tive a sorte de ter a Marina comigo nós fizemos eu acredito né Marina uma boa dupla trabalhamos muito né ficamos super focadas nisso e o pessoal do César também né o próprio o pessoal do Will o Adão o Igor que estavam dando suporte pra gente e conseguimos dia 12 de junho foi o pitch final nosso né o Demo Day chegamos esse pitch final foi pra pra presidente da BRK pro vice-presidente da BRK os diretores também o Carlos Almeida estava lá eu acredito que o Rodrigo Brandão também o diretor comercial estava então assim imagina no meio da pandemia todo mundo cheio de problema né o Will devia estar cheio de problema o César cheio de problema o pessoal da BRK e mesmo assim a gente tivemos aceleração maravilhosa tivemos oportunidade de desenvolver isso tudo então também nos ensinou pelo menos me ensinou a fluir com uma água né nada foi do jeito que eu planejei mas aconteceu e foi assim maravilhoso desenvolvemos o modelo de negócio em si né Marina foi desenvolvido durante a pré-aceleração e com a participação de várias pessoas da BRK né e todo mundo muito disponível e reunião às vezes todo dia e foi foi maravilhoso mesmo foi muito importante pra mim é legal que é isso né vocês estão contando um pouco de um processo a gente já no quinto ano do Will Brasil né cada ano foi foi um formato diferente né vocês viram esse formato imersivo em Recife que teve também essa questão dos recursos sementes da aceleração do César então é muito legal ver o efeito que pode gerar a gente foi aprendendo ao longo dos anos também a importância de ir somando isso né o recurso semente e a aceleração e esse ano a gente tem um formato também que é trazendo desafios reais de cinco territórios do Brasil que a gente ainda tá fazendo surpresa assim quais que vão ser esses territórios a gente vai contar no último dia do festival dia sete e abrir as inscrições mas é isso né justamente é muito legal vocês poderem estar contando isso pra quem assiste também entender o quanto que o Will também é realmente o segmento de inovação que a gente integra esses saberes vocês já traziam experiências ideias né coisas que motivavam vocês a gente vai somando sejam com as parcerias com 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 outros Willers né que a gente chama os participantes com os mentores também e aí sim é um campo fértil né pode de fato gerar impulsionar soluções então muito legal vocês compartilharem isso com certeza inspira quem fica perguntando mas o que acontece no programa final o que será né eu venho com as coisas que eu sei e o que será que eu encontro né então vocês são um bom exemplo dessa desse encontro frutífero e potente e que as águas do Brasil com certeza precisam de mais mais projetos e mais pessoas como como vocês também né Ah e eu particularmente Flá eu acredito muito no poder da imersão por coincidência que a gente tem vocês do Will que proporcionaram uma imersão pra mim junto com vários outros profissionais que lidavam com a água que sempre foi um objeto de vida pra mim profissional pessoal eu tenho uma coisa com a água e e tem o Bira também que eu conheci ele procurando emergir em algum conhecimento indígena e a família Iauanauá Iauanauá foi a primeira etnia que eu fui conhecer que eu fiquei um tempo no território deles vivendo só a vida deles e ambos pra mim são tão importantes pra mim olhando pra trás em vários sentidos tanto vocês que me trouxeram a Mari que pra mim é uma profissional cara o meu orientador na área da pesquisa ele ele só trabalhava com modelos só trabalhava com estatísticas então meu sonho era encontrar no mercado um profissional assim pra eu trabalhar no mercado não só na pesquisa com esses modelos matemáticos então vocês me trouxeram um profissional que eu admiro muito entendeu no meio de vários outros profissionais dignos de administração a imersão que eu fiz na aldeia com a família do Júnior ela ela me trouxe uma cultura que pela primeira vez eu me identifiquei 100% assim com algo sabe em questão de espiritualidade reconhecimento forma de se relacionar que eu não vi nada assim ah mas isso aqui tá meio estranho então essas imersões elas trazem muito sentido pra vida da gente até em momentos que às vezes a gente se encontra meio perdido é muito importante você entrar de cabeça em algo é perfeito uma realmente e é isso né agora nesse tempo que a gente tá vivendo a gente também decidiu nesse tempo fazer um modelo de imersão que vai ser híbrido então a gente tem primeiro uma imersão online que é um acompanhamento diferente do do ano passado né que a gente fez encontros mais pontuais então a gente também reconheceu de novo trazer essa força de poder estar junto com mais consciência numa imersão que a princípio precisa ser online né pelo momento que a gente tá vivendo o pandêmico e a ideia é que a gente consiga assim depois implementar essas soluções nos territórios presencial vamos vendo como que tudo vai vai fluindo e bom também aí estamos testendo com o Bira uma paralela e a Will também eles estão começando a se abrir né a aldeia pra poder fazer novas imersões então quem tiver interesse também fica ligado aí que a gente pode fazer as contas e aí bom se vocês quiserem falar mais alguma coisa a gente vai passar a bola pro pro Charlie pro Alex do Labor também só uma observação aqui Flávio esqueci de dizer que nós recebemos né um seed fund do Will e o nosso seed fund foi destinado pra desenvolver o nosso site não só o nosso site mas toda a nossa identidade visual que aí nos próximos meses né estamos desenvolvendo já tem uns 5 meses mas a gente acredita que até o próximo mês já deve estar tudo aí então mais um fruto que veio do Will Legal e é isso né a gente também vai descobrindo ao longo da trajetória com o Will o que vai nascendo a gente não tem as respostas de que soluções vão ser essas né quando a gente começou em recife a gente não sabia quais projetos iam receber apoio e nesse caso também a gente está com essa a ideia que a gente tenha também um apoio pra realização nos territórios então vai ser bom ter vocês acompanhando aí também essa nova geração de Willers e esse também é uma das uma das diretrizes do programa né no mundo todo ele acontece em vários lugares em vários países no Brasil é o quinto ano a gente é o time o time resistência vamos águas no Brasil e e é isso também que os Willers quem participa depois vira mentor continua acompanhando então esses ciclos mesmo a gente vai criando uma rede que é a principal potência também desse processo a gente é uma rede tão diversa né com várias bobs várias experiências várias provocações então muito bom e aí bom chamando a gente já volta com vocês também e com Bira e aí quero passar a bola para os nossos parceiros também do Estúdio Labore que também desde a primeira sessão que a gente estava em São Paulo a gente já viveu com eles assim meu Deus é possível é possível viver olhar para a cidade olhar para as águas de outra forma que bom que tem um pessoal bom da comunicação para traduzir isso para a gente não ficar só perdido não São Paulo é grande demais é confuso mas cadê os rios dessa cidade meu Deus parece que é só o esgoto passando cadê o rio cadê as águas então também muito bom ter vocês aqui eu como paulistana que já nasci bom no final da década de 80 já me sentindo órfã do meu rio dos meus rios também consegui com vocês me reconectar muito também com essa força das águas que estão nas cidades com vocês pessoal do rios e ruas também então muito bom ter vocês aqui poder a gente poder se reconectar e contem aí mais de vocês também como que vocês se encontraram o que vocês estão propondo para o mundo o que tudo isso tem a ver com educação com dados com água estamos aqui boa noite Flávia boa noite boa noite boa noite para todo mundo que está assistindo a gente bom queria agradecer essa equipe linda do Will Marina Bira e Mariana por ter deixado a gente num lugar tão legal com tanta coisa que já foi falado economiza um tempão porque muito do que foi dito é o preâmbulo perfeito eu sou o Ale do lado ou do lado aqui não sei como é que está o layout é o Charlie a gente é do Laborg e estamos trabalhando principalmente há bastante tempo já com criação de conteúdo para museus e exposições então o nosso enfoque tanto meu quanto do Charlie do estúdio sempre foi tentar traduzir de uma maneira sensível e legal informações que nem sempre são fáceis a gente já fez algumas exposições bastante complexas de assunto e o nosso desafio é sempre traduzir isso de uma maneira legal na arte e principalmente num nicho de arte mídia que é um pouco da arte com o amparo de eletrônicas e traquitanas como muita gente a turma própria o pessoal lá vem vocês com a traquitana toda mas como disse a Flávia a gente teve a sorte de se envolver com o Will e com gente muito legal como ela mesmo mencionou Luísa rios e ruas e entrar nesse assunto de águas chave quer puxar alguma coisa você continua com o telefone mudo telefone não microfone companheiro agora maravilha não só dar uma boa noite acho que você estava fazendo um bom preâmbulo primeiro agradecer de novo a equipe e os convidados o turma que está assistindo e aproveitar essa oportunidade para não só falar um pouquinho da gente mas para valorizar também esse envolvimento que cresce cada vez mais não só na sociedade civil mas também na academia nas instituições no poder público cada vez mais a gente vê essa preocupação com as águas crescendo e isso só vem a agregar e melhorar a vida de todo mundo então vamos seguir com a nossa apresentação a gente justamente para economizar o agente para economizar de falar sobre nós mesmos a gente preparou uma coisa que na verdade não preparamos para isso a gente pegou o reel de 2019 o último ano antes do pandemônio e a gente tinha preparado ali um videozinho que tinha uns trechos de exposições e coisas para museu que eu acho que o que é interessante perceber é que o nosso apelo a nossa abordagem é bastante visual é bastante pelo viés da sensibilização e eu acho que é um bom preâmbulo para a gente depois falar um pouco sobre os descobertos vou agradecer de novo a equipe que está aí no bastidor Igor solta o vídeo 1 para nós estou me sentindo apresentador agora e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E o GeoSampa é fantástico, é um portal da prefeitura, para quem não conhece, que disponibiliza os dados georreferenciados e todas as coisas que a Marina tão bem jogou lá, estão essas questões dos polígonos, dos pontos e essa tradução do mundo em dados, ela é muito bem feita no GeoSampa, e a gente olhou e falou, pô, mas os rios estão aqui, né, os rios de São Paulo são conhecidos. E a gente trombou muito naquela coisa que hoje já está bastante disseminada, isso me dá um orgulho, um prazer enorme que essa informação já seja circulante por aí, da quantidade de rios que São Paulo tem escondido, dos quais os nossos heróis, Luiz e Bueno, rios e ruas, aí são sumidades nesse sentido. E a gente olhou, entre o que o Luiz e o Zé já sabiam, entre o que o GeoSampa já tinha, como é que a gente poderia acrescentar alguma coisa, eu e o Charlie, como é que a gente poderia trazer uma menor maneira de ver isso. E ocorreu para a gente usar uma técnica que a gente já dominava, que é de projeção mapeada, usar a projeção para contar uma coisa em cima de um volume, e esse volume seriam as maquetes da cidade. Isso foi uma loucura, porque poderia ser uma coisa bastante simples, mas a hora em que a gente pegou aquelas informações extremamente técnicas, que estão presentes nos portais de georreferenciamento, DataGel, do governo do estado, GeoSampa, são muitos, a hora em que a gente olhou aquilo e puxou aquilo para volume, para uma tridimensionalidade, foi muito legal. E outra coisa, a projeção permite distender no tempo, permite que você também, ao contrário de um mapa estático, ou mesmo como é o GeoSampa, que você até pode ligar e desligar camadas e tal, a gente poder distender isso no tempo trouxe para a gente a possibilidade de narrativa, de contar uma história no mapa. E com isso, a gente percebeu que tínhamos, então, uma maneira muito legal e uma maneira muito rica de apresentar essa questão de águas, e principalmente o desafio mais complicado, eu não sei quem nos assiste de São Paulo, quem é vai entender perfeitamente, mas quem não é São Paulo não tem mais rios visíveis. São Paulo tem ali, Tietê, Tamandótei, Pinheiros, um pedacinho ou outro de uns tantos, mas a princípio é uma cidade sem rios visíveis. Como é que a gente faz para as pessoas entenderem aonde esses rios estão, que esses rios estão correndo? Por baixo das ruas, espremido, aberto, mas espremido entre muros, de uma maneira difícil de ver. E essa opção pela projeção se mostrou um pouco acertada, a gente preparou um segundo videozinho aí, que são os trechos, uma apresentaçãozinha rápida do que foi o projeto, e foi então que a gente viu que simplesmente mostrar isso tudo e com a possibilidade de narrar pequenas histórias, a gente teria chance de fazer uma coisa interessante. Os caminhos que isso tomou foram muito maiores do que a nossa ideia, em parte por uma série de pessoas que aqui estão, do Will, do Izé e outras tantas pessoas que colaboraram. Charles, alguma coisa antes desse vídeo? Não sei se cobrir o nosso preâmbulo, parte 2? Não, acho que a gente pode continuar depois, o vídeo vai trazer bastante, vai trazer mais informações sobre o que a gente vai discutir, acho que vai ajudar um pouquinho. Quer se sentir apresentador e pedir, pede para o Igor e a gente faz esse momento. Igor, por gentileza, dá para tocar o vídeo número 2? Muito obrigado. Amém. 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 Boa. Acho que mostra um pouco do que foi o resultado do que a gente está falando. O que a gente não imaginava é que com tanto aporte de informação legal, tanto colaborador legal, tanta gente legal que se envolveu, o projeto ia tomar uma dimensão tão grande na nossa vida. Já se passaram quatro, é o quinto ano depois do projeto, e a gente continua, não foi uma exposição, foi um projeto, porque ele se materializou em diferentes exposições, e a gente continua trabalhando nesse sentido, inclusive com desdobramentos até para mais lados. Fomos para o interior do estado, estamos trabalhando em espaços especificamente pequenos, temos um projeto no Jardim Pantanal, estamos com um projeto atualmente em desenvolvimento... Chale a sua câmera, aconteceu algo louco. Estamos com um projeto em desenvolvimento do Rio Pinheiros, e mais um projeto em desenvolvimento sobre o Guaíba, no Rio Grande do Sul, e foi uma coisa que a gente percebeu que era uma ferramenta muito poderosa. Era uma ferramenta que trouxe essa tridimensionalidade, eu me lembro das nossas aulinhas, porque a gente foi muito aluno no começo, com o Luiz, do Rios e Ruas, aonde ele trouxe o que são princípios básicos de morfologia e questões hídricas, bastante básicos, mas para a gente foi muito esclarecedor, de toda a relação extremamente complexa e sistêmica entre água, relevo, urbanização, ocupação do solo. Quando a gente começou a desmembrar todo esse emaranhado de informações, primeiro que a gente percebeu que tínhamos coisas muito mais complexas para mostrar, e então houve toda uma coisa de cartografia mais formal, que a gente teve que se dedicar, o que vai mostrar, voltando para o gancho da marina, o que vai ser mostrado por polígonos e formas, o que vai ser mostrado por manchas, áreas, pontos e tal. Tivemos que fazer aí um curso intensivo de cartografia, que foi um prazer enorme, porque foi as maneiras, esses recursos foram as maneiras que a gente encontrou de contar as nossas histórias. O vídeo mostra muito brevemente, mas a gente chegou a ter uma série de animações temáticas, e principalmente, eu acho que esse é o ponto mais legal do projeto, por nós estarmos efetivamente tentando sensibilizar para as informações, e sabendo que a gente sempre conta com o apoio de educadores, monitores, ações educativas, todo um amparo em volta da nossa obra, que é a maquete em si, em alguns casos pensado por nós, outros pelos parceiros, como foi o caso do Sesc, por aí vai, a gente sabe que o que a gente está produzindo não tem que conter toda a informação. Existe, como quase qualquer documentário, um recorte, existe um limite. Às vezes é até mesmo uma questão de escala, a gente chegou a trabalhar, o mapa já conhece a questão da escala há muito tempo. A gente teve que chegar na escala da escala, que é a escala da maquete, mais principalmente a escala da projeção, que eram coisas que essa sim a gente se sentiu ali descobrindo um terreno meio inexplorado, porque colocar a projeção em cima da maquete trouxe uma série de outras dificuldades técnicas que a gente teve que superar. Então o pixel, ele passa a ser um representante, uma série de coisas com relação à maneira como vai ser composto, porque é uma tela 1920, o tamanho dos projetores não atenderia. Então teve toda uma parte que, se a gente consegue cumprir da maneira adequada, ninguém nem vê. Mas que é todo um conhecimento que a gente teve que rapidamente desenvolver, e principalmente toda uma parte que ela é um pouco alinhada, que é a evolução dos portais de georreferenciamento. Então a gente, se o projeto surge praticamente junto com o GeoSampa, também uma série de softwares, plugins e coisas vem melhorando ao longo desses anos, que permitiu que a gente explorasse coisas cada vez mais complicadas. Então a gente trouxe uma parte de toda essa exploração para a interatividade dessas maquetes. de você permitir ao público explorar, cruzar coisas, cruzar informações e chegar a conclusões por conta própria através da exploração desses territórios. Algumas informações são informações públicas que a gente traz, algumas são informações que a gente mesmo levanta, a parte mais narrativa histórica, todo um trabalho mais formal mesmo, de educação, chamar bons consultores, ter boas histórias. A gente preparou uns slides, mas para não ficar só as nossas caras aqui, eu acho que também para dar um pouco de materialidade ao que está aparecendo e estamos discutindo. Deixa eu só ver uma coisa. Ale, enquanto você compartilha a tela, eu não sei se o pessoal do You consegue colocar a tela do Ale grande e a gente pequenininho. Boa! Olha que maravilha! Eu acho lindo aquele vídeo que a gente mostrou. O projeto terminou em 2018 com a última edição em Campinas e toda vez que eu assisto esse videozinho que a gente montou, eu fico um pouco emocionado porque ele realmente traz o espírito do que foi e o espírito do que é você estar aí onde estão esses alunos, e nós estamos vivendo nesse ambiente, vivendo essa experiência de cores, sons, imagens, a troca de informação que a maquete proporciona. Tem algo muito interessante que acontecia na exposição, que era justamente estranhos, estranhos num primeiro momento em volta da maquete, que depois deixavam de ser estranhos, pois eles passavam a conversar sobre diversos assuntos relacionados à maquete e quem estava lá há mais tempo já introduziu os novos visitantes ao que estava acontecendo e aí as pessoas iam circulando, iam trocando e a gente tinha sempre um grupo constantemente em volta da maquete gerando discussões entre si. Aquele vídeo, acima de tudo, além de mostrar o trabalho como ele foi, explicar um pouquinho do propósito do trabalho, eu acho que ele assistia aquele vídeo, ele mostra bem o que é o poder da combinação multimídia de som e imagem. Quando a gente justamente combina a visão e a audição, esses dois sentidos, a gente realmente tem um poder enorme para trabalhar em cima do indivíduo. Então, o que é uma bela trilha, uma boa música associada a uma imagem e o quanto isso é poderoso para abrir a percepção das pessoas para que elas estejam aptas a receber aquele tipo de informação. Então, eu adoro aquele vídeo. Eu acho que a gente mostrou, ele não serve só para mostrar o trabalho, mas também para mostrar essa sensibilização. O Alê está passando uma série de imagens, que é o nosso processo de confecção da exposição. Eu acho que ela retrata bem a complexidade que existe por trás do processo criativo. Aí a interface, aí já uma cena muito legal de uma mãe, de uma criança na tela touchscreen, controlando as projeções. Pode ser aí, Alê, vai naquela que tem essa aí, essa é muito interessante. Aqui a gente representa uma discussão que a gente tem no estúdio, ou pelo menos a gente teve durante o processo, onde a gente traz no quadrado de cima esquerdo, que é o mapa cinza, onde a gente entende a informação que precisa ser mostrada. A gente tem no quadrado maior, na imagem roxa, a experiência que a gente quer usar, o que é a relação, a sensação que a gente vai trazer, e a imagem das duas meninas embaixo, na dupla, o objetivo onde a gente chega, que é a interação entre elas através dessa obra, dessa obra de arte e da experiência multimídia. Então, esse triângulo, essa discussão entre conteúdo, experiência e plataforma, ela sempre permeia nossas discussões. A gente fica dentro desse círculo, e, obviamente, o que dá o tom, o que dita o caminho da criação, a decisão final para a produção do objeto artístico, com conteúdo, é justamente que a informação precisa ser absorvida. Aí, uma série de outras imagens que a gente tem, de outros momentos, o Luiz, do Rios e Ruas, aqui embaixo, eu lembro desse dia, ele estava muito emocionado, ele pode escrever no chat aí depois. Estávamos todos nesse dia. Todos emocionados, mas eu tenho essa recordação do Luiz, realmente, o Luiz e o Bueno ficaram muito impressionados com essa maquete topográfica de São Paulo, que, se eu não me engano, eu arrisco a dizer que talvez seja uma das únicas que existem, mostrando a topografia, o relevo da cidade. Podemos seguir um pouquinho? Nós estamos já com o nosso tempo um pouco curto. Eu acho que uma coisa importante dizer é que a gente, ao longo desses anos, também evoluiu muito no processo de produção dessas maquetes. E se a primeira maquete lá em São Paulo ainda foi feita com uma pesquisa histórica de curvas de nível e tal, a gente foi cada vez aprofundando mais a ponto da gente, primeiro, não só aprofundando no sentido de técnica de construção. Hoje a gente já está usando, por exemplo, os dados do LIDAR, as maquetes já são feitas. As que a gente está produzindo, que a gente vai produzir para uma nova exposição, com certeza, essa eu não vi semelhante ainda de São Paulo, porque o dado do LIDAR foi divulgado pela prefeitura muito recentemente. E a gente teve a chance também de expandir um pouco para levar para um outro formato. Eu trouxe essa imagem do Centro de Educação Ambiental, lá do Sesc Guarulhos, porque a gente explorou um formato um pouco mais lusa para essa maquete de Guarulhos. E foi uma coisa, essa instalação é permanente, está lá, e foi um pulo que parece que não é um pouco do que o Charles dizia sobre como se dá essa relação. Se rios descobertos tinha uma coisa do encantamento, do escuro, dessa experiência mais sensorial, para o trabalho atual, aquele que eu mostrei lá no Guarulhos, e coisas que estamos produzindo hoje em dia, às vezes é legal esse formato na parede, uma coisa um pouco mais para se tornar mesmo paradidático. Alê, só uma observação. Eu acho que tem uma... O que foi interessante no Centro de Educação Ambiental do Sesc Guarulhos é que a gente trouxe todo o know-how e toda a experiência que a gente teve no desenvolvimento de rios descobertos, que foi a maquete com a projeção mapeada, e essa projeção lateral, a maquete, que é onde a gente traz o conteúdo, que acompanha as informações que aparecem na maquete. A diferença de propósito aí, ela é muito interessante ser observada, porque enquanto o Rio Descobertos, a maquete estava na horizontal e propunha a discussão coletiva horizontal entre os participantes, entre os visitantes ali, essa proposta da maquete na vertical, como o Alê falou, já no formato lousa, já propõe uma apresentação, ela já propõe uma aula, ela já propõe... Como é um centro de educação ambiental que não é o que é, tem um caráter que não é temporário, um caráter fixo a longo prazo, e é um lugar que recebe grupos escolares e agendamentos, então a ideia é que ele fosse uma plataforma de ensino mesmo. Então, que o professor pudesse estar ali do lado, usando isso como lousa. Então, para a gente foi muito interessante sair do horizontal e praticar o vertical com essa ideia de apresentação, porque isso também muda como o conteúdo é apresentado, a forma como o timing que o conteúdo aparece, a trilha sonora que a gente usa. Então, tudo isso também é pensado numa forma diferente de apresentação. Eu achei que isso era importante ser dito aqui. Uau, sempre, eu adoro ouvir sempre a... Eu vou aprendendo de novo, vocês vão contando, eu vou relembrando também da exposição, do processo, dessa interação entre vários saberes também, obrigada pela partilha. E aí, quero convidar a ir para a nossa roda, o Bira, a Marina, a Mariana. Opa, agora sim. E passar a bola para o Bira, ele vai pegar aí essa bola e logo a gente faz aqui uma troca entre todos, nesse grande encontro aí dos... É isso, né? As tecnologias ancestrais e as tecnologias modernas, a ciência, que é a ciência dos povos ancestrais também, a cantando, a rezando, também é a ciência, a gente move, né? A gente sente nas telas, no corpo, na cura e a ciência também dos dados da matemática. Então, muito bom esse encontro. Bira, está contigo aí. Gratidão, Flávia. Agora aqui, estou podendo ver todos os meus chais aqui, meus amigos, a Flávia, as Maris, Mariana e Marina, o chai Alexandre, o chai Charlie, né? Estou muito feliz. eu me sinto até assim, pertinho de vocês, assim, né? Essa tecnologia que vocês inventaram é muito bom, né? Inventaram muita coisa ruim, mas tem tudo... O bom que... eu estou inventando coisa boa. Antes de... Eu vou fazer um rezo tradicional do meu povo para chamar a energia do espírito, a água, né? Estamos falando desse... Porque a água, para nós, é um ser vivo, né? Ela tem um ser que tem um espírito, né? É por isso que ela tem movimento, é por isso que ela tem vida, é por isso que ela nos dá vida também. Então, ela merece esse respeito dentro das nossas rezas de cura, a água, o Akapao Matse, o espírito da doença, ela tem a... a... a força quente, ela tem... ela tem a temperatura, né? Que esquenta o nosso corpo e que adoece. O Akapao Matse é a reza aonde se traz o poder da água fria, aonde a gente banha o nosso corpo com essa frieza da água. Acalma o nosso corpo, acalma o nosso pensamento e acalma o nosso espírito, né? Então, a água, ela tem muito mais que esse significado material mas espiritual também, porque a água é uma grande pajé, é um grande xamã dentro do mundo espiritual, né? Do povo e ao Anáuá. Assim também como de muitos outros povos, assim também como do mundo do homem ocidental, mas só que muitos perderam essa conexão, né? Com essas divindades, com a simples planta, com a água, com aquele passarinho que voa ali entre aqueles prédios, sabe? Quando eu fui a São Paulo pela primeira vez, o Jai me falou assim, para você ser batizado em São Paulo, eu vou ter que fazer isso aqui. E nós estávamos passando na beira do Tietê e ele baixou os vidros do carro. E na época eu estava muito sensível que eu estava fazendo uma dieta espiritual onde eu não estava comendo carne vermelha, eu não estava me alimentando comumente, estava com várias restrições, então estava meio fraco, digamos assim, fisicamente. E aquele cheiro do morro de conta do carro, eu quase que provocava dentro do carro do Tchai, aí o Tchai logo levantou os vidros, meu Deus, me perdoa, Tchai, eu pensei que ia ser tão forte, claro que é forte, Tchai. É um mau cheiro essa água, pois é, Tchai, esse é o nosso rio aqui, não é bom você dar flores, esse rio já está morto. E eu disse, Tchai, mas como que está morto? Lá onde nasce a água, já tamparam, já botaram uma pedra em cima e parou de sair água de dentro, eu disse, não Tchai, lá para onde nasce mesmo, que é no meio da serra, é limpa a água lá. Eu digo, então esse rio não está morto, esse rio tem vida ainda, vocês só sujaram esse pedaço, lá onde ele nasceu, aonde ele vem debaixo da terra, ele vem vivo ainda, vem com muita energia, quando ele vai caminhando para dentro da cidade de vocês, vocês vão matando, acham que vão matando, mas se um dia vocês todos parassem de jogar coisa aqui dentro dele, ele ia dar peixe de volta para vocês, ele ia trazer plantas, ele ia trazer tanta coisa, mas tudo só parte a partir do momento que a gente muda essa visão, os chais mostraram que todos os rios estão aí, só que construíram um monte de cidade em cima, um monte de prédio, um monte de não sei mais o que, mas os rios estão todos aí, só basta a gente realmente dar espaço para que eles venham de novo com essa vida, com essa força, com essa capacidade de trazer essa cura que as águas têm, então dentro dessa visão, dentro desses ensinamentos que todos vocês estão trazendo para mim, que eu estou aprendendo muito aqui hoje, quando eu voltar lá para dentro da aldeia de novo, que eu vou falar com minhas crianças, que eu vou falar com o meu povo, vou dizer, olha, eu tive uma conversa com os chais, que eles são muito inteligentes, eles sabem onde é que tem as águas tudinho deles, só que tem outros chais que são pior que eles que não querem deixar eles botar para fora, mas só que eles vão se juntar com outros chais que vão se tornar muito maior número de chais e aí nós vamos fazer essas águas para fora para fazer a nossa terra ser do jeito que era, e é por isso que nós estamos juntos, independente de eu estar na floresta, de você estar na cidade de vocês, o importante é que nós estamos conectados, nós temos o mesmo propósito, cuidar de um bem maior, que é a nossa terra, que é a nossa água, a nossa floresta e tudo isso que dá vida. Então, eu vou trazer uma outra tecnologia de vocês, que é um instrumento, que é o violão para trazer um canto, esse canto que nós vamos falar aqui um pouco da água também, tá bom? Auxaos. 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 Amém. 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 Uhul. Viva nossas águas. Viva. Rauch, rauch. Rauch, rauch. Esse canto, né, é como ele não tem um canto, um minho que se segue. Ele é uma, é como se fosse uma improvisação também. Nós estamos falando da água, né? Então, eu trouxe essa energia da água. Falando que eu tô aqui com meus chais. Ruanahu. Ruanahu. É, você. Ruanahu. Ruanahu. China são os homens brancos que pensam muito, né? No canchinã. Pucachon. Chinã. Xavau. Pensando pensamentos bons, novos, para clarear, para trazer coisas boas, né? Waka. Pal. Nukan. Yura. Chachai. Chava. Chukai. Quio. Para lavar nosso corpo. Para lavar nosso pensamento, né? Com esse poder, o poder das águas. Então, com muita humildade, né? No coração, trazendo esse agradecimento, né? Para vocês, pedindo que no cansanice, grande espírito, abençoe esse trabalho que vocês e que muitos outros estão fazendo, né? Criando alternativas para poder continuar cuidando de tantas coisas preciosas que nós temos, né? Em cima dessa terra. Eu falo que o homem se tornou muito ingrato, né? A terra é uma mãe. Não é um exagero dizer que ela é uma mãe. Porque ela cuida de todos nós. Ela nos acolhe como seus filhos. Nos dá de comer. Nos dá de beber. Não cobra nada por isso, né? E a gente é tão ingrato que a comida que ela nos dá, a gente vai lá, corta as árvores que dá fruto, que dá ar para produzir tantas outras coisas. A água que a gente precisa beber, a gente vai lá e suja. Mas, exatamente, não são todos que pensam assim. E os humanos que viraram para essa chave pensando que estão evoluindo e que, na verdade, estão se autodestruindo, eles precisam se reencontrar. Eles precisam entender quais são essas novas alternativas que nós podemos estar escolhendo. Nós trazemos uma forma muito tradicional do nosso olhar, de tentar mostrar isso para as pessoas. Hoje nós saímos das nossas florestas, nós saímos para compartilhar o nosso modo de viver, a nossa visão que nós temos hoje do mundo da criação. recebemos pessoas, como a Marina falou. A Marina já foi na nossa floresta, já foi viver um pouco com a gente. A gente abriu a nossa casa, a nossa floresta também, para receber as pessoas para sentirem isso também. Só que, ainda assim, com toda essa simplicidade de mostrar isso, as pessoas não conseguem entender. Então, precisa de pessoas, como vocês, mostrarem com outras palavras, com outro jeito, que o caminho tem que ser refeito. E isso é que dá um alento, isso é que dá uma esperança de saber que a gente não está sozinho lutando pela sobrevivência das nossas águas, da nossa floresta. e que a gente está encontrando aliados, que nós estamos encontrando pessoas de coração puro, de mentes abertas para transformar esse novo mundo. Agradeço muito por isso. Eu não tenho nenhum dado científico de número, não. Só sei dizer que eu estou lá cuidando, né? Quero continuar cuidando e quero a ajuda de todos vocês para continuar lá cuidando do que o nosso povo sempre cuidou. Gratidão. Ai, Rauch, Rauch, gratidão, Bira. E, justamente assim, puxando aqui os nossos últimos minutinhos, inspirada por essa fala do Bira também, com essa força, essa ciência que é a natureza, né? A natureza que nos ensina a olhar. O humano quer entender as coisas, né? A natureza está aí nos ensinando o tempo todo. Então, deixando assim, para esses jovens, né? A gente vai abrir as inscrições para o programa para o Rio Brasil desse ano, no dia 27. Então, a gente quer receber inscrições de jovens de vários lugares também. A ideia é que a gente tenha um grupo diverso, que sejam dessas comunidades que a gente vai revelar também no dia 27, que sejam pessoas que tenham diferentes formações, diferentes histórias de vida, diferentes motivações. Então, se vocês puderem, assim, cada um, nessa despedida, deixar aí um recado para o que vocês querem deixar aí de inspiração para esses futuros jovens líderes das águas aí, lideranças que vão ajudar a cuidar das águas, a gente tem uma cultura que cuida mesmo das águas, né? Seja quem forem eles que vão chegar, é eles, elas. Então, se vocês deixarem aí essa despedida aí, algum impulso, alguma provocação, alguma... Numa frase mesmo, cada um que a gente já está com o nosso tempo de despedida mesmo. Olha, queria agradecer de novo e pensei no que o Bira falou aí. Uma das coisas que a gente teve certeza ao longo de todo esse processo é que a maior parte das pessoas não tem a informação de qualidade. Então, quando você fala para as pessoas, quando você faz com generosidade, quando você mostra para as pessoas, é uma causa que, claro, ela toca todo mundo. Então, uma das grandes coisas que a gente entendeu nesse processo aí também é que você tem que ter muita generosidade na hora de mostrar, porque as pessoas, uma vez que entendem, se interessam. E muita gente, na verdade, me parece... Na verdade, me parece, digo, né? Me parece. Muita gente fica preso a informações muito ruins. A certezas que são muito infundadas, né? De que a água está aí para sempre, que tem água demais. E são uma série de coisas que, se a gente mostra com um pouco de cuidado e com carinho, as pessoas se entendem. E elas se juntam. Estamos aqui todos, né? A maior prova, sempre foi o Will para mim, é uma das maiores provas disso mesmo. A hora em que você transmite essa questão para as pessoas, elas entendem. Então, eu acho que a gente faz muito no papel de simplesmente cantar aí, cada um à sua maneira, as suas águas, né? Obrigado, gente. Obrigada. Mariana e Marina, algum recadinho aí para os jovens líderes para a gente se despedir? Bom, Flávia, eu sempre tive, desde nova, uma característica de sonhadora, assim. Em tudo que passava pela minha cabeça. E hoje, no cenário atual, eu vejo esse caminho da inovação multidisciplinar desses núcleos inovativos que estão sendo criados e considerando várias visões, várias profissões, vários saberes, um caminho muito real de você proporcionar mudanças, de você colocar os seus sonhos em prática. Quando que eu ia imaginar que eu ia ter isso aqui, sabe? Isso aqui tem muito da minha vida aqui nesse encontro, sabe? Tem toda essa busca espiritual que eu fiz com o povo Iauanauá, tem todo o meu conhecimento científico, a busca que eu fiz tentando aplicar ciência no mercado, em inovação, em tecnologia, sabe? Juntar academia, juntar o mercado de fato, juntar tudo isso numa coisa só e vocês estão fazendo aqui. Então, é um espaço muito real de você fazer o que você quiser fazer, de você trazer coisas de um jeito mais concreto que às vezes você nem imaginava que poderia ser possível do jeito que o mundo funcionava até pouco tempo atrás. É, eu também vou no embalo da Marina aí. E você que está aí do outro lado da tela, jovem, acredite e persista, porque a água vai fluir. Você não está sozinho e por mais difícil que pareça, a transformação já está acontecendo. E quando ela surgir mesmo vai ser um tsunami, você vai estar junto, só persiste. E outra coisa, não temam por ser jovem, achar que vocês não têm o poder de transformar, de vocês mudarem. Eu sou um jovem assim, eu sou mais jovem daqui dessa telinha aqui, mas acabei me tornando o líder da minha comunidade. Porque eu penso em mudar, eu penso em cuidar das minhas crianças, eu penso em cuidar das florestas, eu penso em cuidar dos velhos, eu penso em cuidar o melhor que eu tenho dentro de mim. E isso faz de mim capaz, independente da idade que eu tenha. O meu espírito pode ter 200, 300 anos, assim como o meu corpo pode ter 80 anos, mas eu me senti com 15, com 20 anos, com aquela energia, aquela vitalidade de mudar, de querer transformar. A única coisa que nós não podemos é deixar essas energias que vêm para tentar achar que nós somos capazes, achar que nós não podemos fazer aquilo. Não. Segue o coração, segue o teu pensamento e vai na fluidez. Vai com uma água, vai com o cenário, as pedras, as barreiras que tiverem ali. Porque você vai chegar onde tiver de chegar, mas você tem que querer. Use essa sua força para chegar lá, que vai dar certo. Charlie, e você? Algum recado aí para os jovens? Sim, eu acho que é importante entender e acreditar, vou pegar o gancho do Vira aqui, dos jovens, e entender que é importante acreditar no processo. É importante acreditar que os processos chegam em algum lugar. entendendo que o ponto de partida do processo acaba sendo o lugar mais importante, por mais tempo que ele tome. O que eu quero dizer com isso? Trazendo uma analogia para o mundo real. A gente tem uma exposição sobre a história do Rio Pinheiros que está para acontecer e desenvolver nesse ano e no ano que vem. e a gente nas pesquisas descobriu que o projeto de engenharia da retificação do Rio Pinheiros e da construção da usina de Henry Border, que é aquela que leva energia para Cubatão, na época era a maior obra de engenharia do mundo acontecendo. e naquela época ninguém imaginava que o Rio Pinheiros estaria morto nos anos 90 e é como ele se encontra hoje. O Rio Pinheiros não é mais um rio, ele é um algo, ele é um corpo d'água parado que ele é completamente controlado e hoje ele é morto. Infelizmente essa é a realidade do Rio Pinheiros. Mas naquela época ninguém sabia que aquilo aconteceria. Então, 90 anos depois de uma decisão, a gente chegou onde chegou. Isso serve para quê? Para a gente perceber que se a gente toma as decisões certas agora e a gente utiliza da atenção, da paciência e acreditar que os processos podem trazer transformações significativas, elas não podem ser só para o mal, elas podem ser para o bem também. Então, se a partir de agora os jovens têm a oportunidade de tomar boas decisões e engajar na atenção, de acompanhar os processos, quem sabe daqui 50, 60, 70 anos a gente não está num lugar melhor. E acho importante com o pé no chão entender que as transformações para o mundo melhor elas demoram e vão demorar. Eu sei que vão, eu acredito que a gente vai chegar num mundo melhor em algum momento. E não é amanhã e não é semana que vem. ela é ao longo prazo. Então, é importante que a juventude desempenhe esse papel de atenção e acompanhar os processos para que a gente realmente chegue num lugar mais equilibrado e mais harmônico aí para todo mundo. É isso. Essa é a minha mensagem. É isso aí. Incrível ouvir vocês. Eu também deixo aqui, né, ouvindo essas pontes, também a minha motivação da gente como jovens que somos todos, mas também para quem está ouvindo, é isso, né, a gente aprofundar nossas raízes, nos reconhecermos enquanto, de onde viemos, né. Às vezes eu que vim da cidade, às vezes falo, caramba, meu Deus, quanta fruição. Mas é lembrar que somos água, expandir nossas asas também, lembrar que muitas das realidades acontecem em outros territórios também. A gente abriu os olhos, né, para conhecer mais sobre o Brasil, para conhecer mais sobre o mundo. Tem muita gente na cidade que está desconectada dos rios que estão perto e que estão longe. Então, que a gente possa se reconectar com as águas internas, com as águas que estão ao redor. E a gente criar, a gente viver, né, sermos cultivadores, cultivadoras dessa cultura que cuida das águas, não só uma cultura que afasta, que destrói, que enterra os rios, né. A gente pode... Nós somos as pessoas que viemos também para relembrar, né, que pode ser de outra forma, que pode ser integrando também o ancestral com o novo. É por isso que a gente está aqui juntinhos também, tem uma tecnologia aí moderna que nos conecta e tem toda essa tecnologia da floresta que é isso, o nosso papel é fazer ela seguir viva. Então, agradeço aí pelo trabalho de cada um, de cada uma, que a gente possa seguir, né, inovando, né, como que a gente pode, de fato, viver essa cultura que cuida das águas. E vamos deixar aqui no vídeo, embaixo, os contatos também do Instagram do pessoal para vocês acompanharem mais aí os trabalhos, terem os contatos. a gente segue testendo os diálogos. Daqui a pouco encontro o Bira aí também. E que a gente se reúna junto, né, em breve. Fala, Charlie. Só um último recadinho antes de ir embora. Amanhã, Laborg e Rios e Ruas fazem outra live às 5 da tarde nos canais do Rios e Ruas, onde a gente vai conversar com eles um pouquinho a respeito da existência de 10 anos que eles já têm. Eles vêm fazendo uma série de lives e amanhã é a nossa vez de contribuir com a discussão. Então, acho que eles também podem colocar no chat o link para quem quiser acompanhar. É arroba rios e ruas no Instagram. Arroba rios e ruas. Então, 5 da tarde, horário de Brasília, né? A gente segue aprendendo. Gratidão, pessoal. A vontade é continuar aqui, né? E a gente segue nesse papo, nessa troca. E é isso. Que chegue nos corações de muita gente para que essa rede siga crescendo. E a gente vai passar um videozinho sobre a próxima sessão de terça-feira para vocês ficarem ligados também. Contextos de saneamentos e novas ideias de saneamento do Brasil também com uma turma muito fera. Fiquei Apancararu, Gabriela Holanda, Paula Samora. Então, a gente já se vê. Tamo junto, haus, haus. Que as águas sigam fluindo. Tchau. 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 Tchau.